Oi, meu nome é Leila, sou Leila Diniz, blog em todas as redes sociais. No vídeo de hoje, tentando intercalar um assunto feminino e um assunto jurídico, hoje eu vim para esclarecer quando as pessoas têm um pouco de dúvida sobre honorários advocatícios. Honorários, de uma forma geral, são pagos aos profissionais liberais, médico, engenheiro, advogado, nós recebemos honorários. E no caso nosso, mais específico, há duas formas de cobrança. Honorários de contratação, que é quando você contrata diretamente com o cliente para você entrar com a ação. Um exemplo prático, rápido, é a reclamação trabalhista. Você tem uma ação trabalhista para entrar na justiça contra o seu ex-empregador, você contrata honorários de contratação. A gente faz um contrato e geralmente, a reclamação trabalhista e ação de indenização é o consenso geral entre os advogados. Cobre-se 30% do que você ganhar. Se você não ganhar nada, 30% de nada é nada, nós também não recebemos nada. Se você receber alguma coisa, fixa-se em 30%. Nas demais causas, geralmente fixa-se em valor certo, os honorários de contratação, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000, dependendo da ação que for, ou em percentual, de 10% sobre o valor da causa até o máximo de 20% do valor da causa. E o outro tipo são os honorários sucumbenciais. O que são os honorários sucumbenciais? Quando a parte contrária perde a ação, ela, além de perder a ação, ela tem que pagar honorários sucumbenciais para o advogado da parte contrária. Então, tem autor e réu. O autor entrou com a ação, o réu contestou. Se por acaso a ação for julgada procedente, uma ação de execução, por exemplo, que está se cobrando R$ 10.000, ele vai ter que pagar os R$ 10.000 para o exequente e mais o percentual de honorários sucumbenciais, por ele ter perdido o processo, ele vai ter que pagar honorários para o advogado da parte contrária. Por exemplo, vamos fixar no mínimo 10%. Então, ele vai ter que pagar para o exequente os R$ 10.000, mais 10% de honorários para o advogado do exequente, pelo trabalho dele, pelo sucesso na empreitada dele. Entendeu? Então, os nossos honorários, na verdade, é o mesmo que o salário que o trabalhador recebe mensalmente. E, a título de curiosidade, vocês sabiam que a palavra salário tem origem no latim, que era salarium. E as pessoas recebiam em sal. Era um artigo tão raro, tão precioso, porque era assim que se mantinha os mantimentos, que se conservavam os alimentos, que tudo a gente podia comprar vestimenta, podia trocar tudo. Não era trocar, comprar com sal. Então, se pagava com sal. A origem do termo salário vem daí. E só para complementar, existe a diferença entre salário e remuneração. Salário é aquilo contratado mensalmente, quanto você vai receber. Por exemplo, R$ 1.000 por mês a título de salário, a título de pagamento dentro do mês corrido. Remuneração é tudo aquilo que integra o seu pagamento, não só o salário mensal, mas também tudo aquilo que é crescer a ele. Horas extras, adicional noturno, alguma gratificação. A remuneração é a soma de tudo que você receberá dentro do mês. Ok? Espero que tenham gostado da explicação, que eu tenha sido bem coerente. Qualquer outra dúvida, deixe nos comentários aqui para mim. Não esqueça de avaliar o vídeo. Dá o joinha aqui embaixo, gente. Negativo não, porque ninguém precisa de negatividade nessa vida. Nem para mim, nem para vocês. Ok? Beijinhos mil, fiquem com Deus e tchau!